Resultado Maybe I'm wrong Loving a deal like I do If it's a crime then I'm guilty Guilty of loving I'm wrong I'm wrong How I'm afraid to live I don't know The bliss that I'm guilty When I'm in your arms Meu coração se livra, como poderia eu viver, se você não tivesse lá.